Perdi a cabeça no meio da rua, meu crânio eu vi quando rolou Pra dentro da boca de lobo, tava cheio de juízo e escorreu no asfalto Homem sem cabeça, mula sem juízo, são codinome sem valor É certo eu não conserto antenas, não vou à missa aos domingos, eu não lavo o carro Pra achados e perdidos, vou deixar algumas dicas, sabe lá se alguém achou Cabeça de um negro alemão, de um índio japonês, cantor de cruz Cabeça de ateu, esperando Jesus Com trinta e cinco mil anos, luz Cabeça de um negro alemão, de um índio japonês, cantor de cruz Cabeça de ateu, esperando Jesus Com trinta e cinco mil anos, luz Perdi a cabeça no meio da rua, meu crânio eu vi quando rolou Pra dentro da boca de lobo, tava cheio de juízo e escorreu no asfalto Homem sem cabeça, mula sem juízo, são codinome sem valor É certo eu não conserto antenas, não vou à missa aos domingos, eu não lavo o carro Pra achados e perdidos, vou deixar algumas dicas, sabe lá se alguém achou Cabeça de um negro alemão, de um índio japonês, cantor de cruz Cabeça de ateu, esperando Jesus Com trinta e cinco mil anos, luz Cabeça de um negro alemão, de um índio japonês, cantor de cruz Cabeça de ateu, esperando Jesus Com trinta e cinco mil anos, luz Cabeça de um negro alemão, de um índio japonês, cantor de cruz Cabeça de pedra, de vidro, de farpa Cabeça de cera, de pano, de lata Cabeça de pedra, de vidro, de farpa Cabeça de cera, de pano, de lata Cabeça de pedra, de vidro, de farpa Cabeça de cera, de pano, de lata Cabeça de pedra, de palo, de lata Cabeça de pedra Cabeça de pedra